Fala aí meu amigo investidor de cheque e cash aqui na CoinMarketCap Se você gosta desse conteúdo da E-Check, a gente vai trazer um vídeo pra vocês dar análise dela no dia de hoje Faz uns dias que eu não trago ela no meu canal, tô trazendo aí pra galera que gosta de investir nessa criptomoeda Ela é a terceira criptomoeda mais barata, se eu não tô enganado, é ela o Shiba Inu Ela tá valendo aí no mercado 3126, tá? O valor dela de mercado é de 600 milhões de dólares, 11 milhões de volume nas últimas 24 horas Diferente da BitTorrent, que é uma das criptomoedas, que é a criptomoeda mais barata que está perdendo fundo no dia de hoje A E-Check tá segurando aí um padrão que é um possível padrão autista O que pode voltar a valorizar bastante caso o Bitcoin consiga segurar o seu preço Bitcoin no momento desse vídeo tá valendo 27.367 dólares Então a gente tem que tomar cuidado que o mercado está muito perigoso O fluxo de mercado tá difícil de trabalhar, algumas criptomoedas ainda tentando resistir Tentando não ter grandes quedas, mas a gente vai trabalhando isso Eu sou o Raul Maros, se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa um like e já torne-se um inscrito aqui do canal Lembrem-se, nada que eu falar aqui é recomendação de compra ou de venda Eu vou começar a análise da E-Check pelo semanal, que está aí tentando armar um pivô de alta Depois de uma espécie de ombro, cabeça-ombro meio torto, tá pessoal? A gente vai falar sobre isso agora Ela veio, deixou um topo aqui nessa região, um monte de topo Vem brigando, deixou um fundinho aqui, bateu aqui, ó, tá feio, mas tá bonito Pode ser que a gente veja aí um possível subida aí da E-Check, tá? Se você desconsiderar e traçar dessa forma aqui, ó Traçar dessa forma aqui também fica feio pra caramba, tá? Uma queda muito feia, tá? Tá tentando fazer aí um pivôzinho depois de romper a linha de tendência de baixa O ideal é que ela trabalhe dessa forma, ó E venha testar aqui esses 5.600 5.700 num pivô de alta do semanal Então o que não pode acontecer é ela perder os fundos desse semanal de jeito nenhum, tá? E ir buscar lá os 800 Que é a máxima aí de Fibonacci Buscando lá os 0,008192 Um alvo de alta, tá pessoal? Então a gente tá fazendo aqui a parte autista, tá? Porém, no diário é que as coisas mudam E se a gente olhar no diário E aí a gente vai fazer uma análise mais completa do diário Que é o gráfico mais rápido Tivemos uma espécie de topo duplo aqui nessa região, ó Do diário, a gente veio, bateu Caiu, testou a média móvel Bateu, não conseguiu romper esses 32.48 E voltamos a cair, deixamos um fundinho duplo E aí a gente deixou o quê? Uma espécie de caixote aqui nessa região Esse caixote pode valorizar o preço Como o preço pode ficar brigando aí Como vocês podem ver, tá pessoal? O preço tá aqui em uma possível tendência de alta Querendo trabalhar acima das médias Porém, se o dia de hoje virar para a tendência de baixa Isso aqui se torna um trap, tá? Para buscar liquidez E aí a gente vai ter aqui uma possível tendência de baixa Se formando no diário E um teste de fundo tornaria-se inevitável Para a cheque ter alta Ela precisa trabalhar acima de onde? Acima dos 34 Enquanto não romper os 34 A gente não vai ter alta na cheque Não adianta buscar compras aí Porque aí é muito perigoso você tomar um revés, tá pessoal? Então, trabalhar a cheque acima dos 34 Fechou o candle acima dos 34 Ela dá o start aí perto da tendência de alta Ah, Raul, Mara Mas por que você tá falando acima dos 34, pessoal? Que aí é acima das médias móveis de 200 De 100, de 8, de 20 Preço trabalha com mais vontade de compradora Quando você olha para o MACD O MACD aí tá perdendo o histograma E já fica mais difícil de comprar O RSI tá em dúvida Tá subindo e tá descendo, subindo e tá descendo E o estocástico tá apontando para baixo Assim como a média de 8 Tá querendo virar para baixo Junto com a média de 20 Então eu teria cuidado, tá pessoal? Se eu tivesse comprado Eu estaria com o stop ajustado aqui agora Abaixo dos 30 Perdeu os 30 Eu stoparia minha operação E buscaria uma operação melhor Essa foi a minha análise da E-Check Se você gostou, aproveita Deixa um like Torne-se inscrito aqui do canal Lembre-se nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço para todos vocês Até a próxima